E aí, tudo bem? Alexandre Ligueira mais uma vez com você. Você já parou pra pensar se todos os canais são bons pra você? Se realmente todos os marketplace, todos os canais de venda aí desde o e-commerce são os melhores canais pra você? Se você não parou pra pensar nisso, a gente vai falar um pouquinho como que eu seleciono quais são os melhores canais pra eu trabalhar dentro do meu negócio e pontos que você deve ponderar. Fica comigo aí nos próximos minutos. As vezes na gana de aumentar faturamento, as vezes na gana de conseguir atingir cada vez mais vendas, a gente sai entrando em vários canais sem ponderar diversas coisas que a gente tem que ponderar quando nós vamos fazer essa escolha e essa opção, tá certo? De onde gastar energia, porque o tempo nós já não temos, não temos tempo. E gastar energia num canal, que as vezes não é o melhor momento de estar no canal, não é questão do canal ser bom ou ruim. Porque eu acredito que se você perguntar pra 50 pessoas quais são os lugares que eles mais vendem, você não vai ter uma resposta igual dessas 50 pessoas, tá certo? Você vai ter uma percentual, lógico, as pessoas vão falar Ah, eu vendo mais em tal canal, eu vendo mais em Mercado Livre, mais em tal lugar. Mas você vai ter diversas respostas diferentes. Você vai ter opções onde o canal 1 dessa pessoa é totalmente diferente do que o seu canal de venda. Isso se dá a vários fatores. Quando a gente vai escolher um canal pra vender, primeiro pra gente poder colocar energia nele, o primeiro ponto é o que tem mais a ver com o nosso nicho. Eu vejo várias pessoas gastando energia pra estar em canais que não faz sentido pra dentro do negócio, dele, ao invés de estar gastando energia em canais que faz mais sentido, que tem mais sinergia com o negócio dessa pessoa. Então, primeiro ponto, quais são os canais que mais tem a ver com o meu negócio e quais são os canais que aceitam o meu negócio, é o segundo ponto. Porque aí você vai ter uma lista aí de 10 canais que aceitam o seu negócio, sendo que 3 deles são os principais canais que tem mais fit, mais sinergia com o seu negócio. E aí você já começou a destacar canais que você vai dar atenção dentro do seu negócio. Um outro ponto, tá certo? No meu ver, muito importante são integrações. As integrações que eu tenho, sem aumentar custo, atendem os canais que eu quero entrar? Mesmo que aumente custo, vão me atender bem nos canais que eu quero entrar? Isso é um outro ponto muito importante, por quê? Muitas vezes a gente opta por entrar de forma manual em locais, sendo que por um valor muito baixo ou por uma isenção, vou usar aqui o exemplo do Bling, que é o nosso parceiraço do canal aqui, então não tenho nem medo e nenhuma precaução em citá-los, porque eu confio demais neles. Você, será que com uma isenção de 3 meses grátis lá dentro, não compensa você colocar isso para poder atender esse canal? Para poder ter, às vezes, um estoque sincronizado? Para cumprir os SLA's, cumprir os prazos desse canal? Um outro ponto, né? Depois que eu comecei a pensar nos canais ali, quais são as condições e regras desse canal? Quanto que eu pago de comissão? Como que eu recebo, tá? Muita gente não pensa no como que eu recebo. E até mesmo, um outro ponto muito importante ali, é em quanto tempo eu vou ter um resultado dentro desse canal. Por quê? Você vai chegar numa lista lá de 10, 12 canais que aceitam o seu nicho, você vai chegar numa lista de 4, 5 canais, 3 canais, 2 canais, que são os ideais para você começar, mas ao mesmo tempo você vai ter aí dentro desses canais, canais que demoram 40, 50, 60 dias para cadastrar um produto. Então, ele vai te entregar um resultado rápido, com 40 dias para cadastrar um produto, 6 meses igual a gente vê em alguns canais, e isso aí eu falo abertamente, porque eu falo para essas pessoas desses canais também, que isso tem que mudar enquanto eles não acordarem para isso, ou não tomarem essa ação como critério de urgência, isso não vai acontecer? Então, qual a sua urgência de resultado? Qual que é a sua necessidade de resultado? Outro ponto, tá? Acessem e mandem o cadastro para todos os marketplaces que aceitam o seu nicho. Por quê? A aprovação de cada um acontece de forma diferente, e pode ser que você nem seja aprovado. Eu vejo muita gente que fala, não, não mandei cadastro lá ainda, porque se acontecer, e se eu vender muito, e se tal coisa pá pá pá, e se, e se, e se, e aí eu falo para a pessoa, e se, quando você for entrar, você não for aprovado dentro desse canal, e você apoiou uma estratégia, um crescimento da sua empresa, as metas que você tem dentro do seu negócio para esse ano, dentro desse e se, e o e se não rolou, tá certo? É muito mais fácil você ativar em todos os canais ali, se for o caso, fazer a carga de um item se for necessário, e depois pausar esse estoque, mas já ter o seu cadastro aprovado ali dentro, para você poder trabalhar no momento correto, do que você deixar para sair correndo, para entrar nesse canal. E aí vem um dos pontos mais importantes, no meu ver, quando eu vou escolher um canal para vender, é o tempo que eu recebo o meu dinheiro. Por quê? Tá bom? Porque a gente sabe da realidade do empresário. Nosso fluxo de caixa é cada vez mais apertado. Nosso capital de giro, quanto mais necessidade de capital de giro eu tenho, para poder vender algo, mais preocupante, com mais receio, com mais cuidado, eu tenho que passar a fazer parte de um determinado canal. Tá certo? O que é essa necessidade? Se eu vender 50 mil reais lá, para receber com 60 dias, e aí, como é que eu pago esse cara? E a gente volta num ponto de um vídeo, que eu coloquei há três semanas atrás, que eu falava de como e quais produtos vender. Tá certo? Isso está inteiramente ligado ali. Às vezes pode ser que você não entre com todo o seu mix, em um determinado canal, porque tem uma parte do mix que você compra à vista, vai receber com 30 dias, e você não está preparado para isso. Eu já vi operações de mais de um milhão de reais por mês, quando fez uma escolha errada por um canal, tendo que ir buscar capital. Tá certo? Começando a se atrapalhar um pouquinho, porque fez uma escolha errada em um determinado ponto. E aí, você tem vários vídeos aqui no canal, que eu já falei sobre vários recebimentos. Eu praticamente já passei por todos os marketplaces, quando a gente fala de condição de recebimento, e ao mesmo tempo vai estar lá no contratinho que você vai assinar. Então leiam o contrato, não deixem para ter a noção de quando você... Tem gente que não sabe nem quanto vai pagar dentro de um canal. Se você não sabe quanto que você vai pagar, você não tem a mínima ideia de por quanto que você tem que vender. E aí começam os problemas que o Marcelo Rocha do Preço Certo sempre fala para a gente, que 52% das empresas quebram, quebram por não saber precificar os seus produtos. Tá certo? Falta de capital de giro. Eu não sei precificar, eu não sei comprar, eu não sei quanto tempo eu vou receber, e aí eu não tenho dinheiro. Tá certo? E outra coisa, tá? Não tirem conclusões dos canais. Ok? Não tirem conclusões dos canais. Agora, a gente acabou de falar de fluxo de caixa. O Alê acabou de falar, ó, cuidado com aí, para não ter grana e tal. Só que tem gente que não está em lugar nenhum, porque fala, não, eu quebro se eu estiver em tal lugar. Você sabe se o seu produto vai vender? Faz uma conta matemática de até quanto você pode vender nesse determinado canal? Por exemplo, entrei lá para vender num canal que me passa, que me paga em 30 dias. Legal, beleza, tudo bem. Ah, eu sei que eu aguento vender, comprar à vista, 15 mil reais. Então, quando você faturar 15 mil reais nesse canal, você vai tirar os produtos do ar desse canal. Vai esperar receber, vai fazer um outro ciclo. E ele vai ser cada vez um pouquinho maior se você estiver guardando esse dinheiro aí, tá? E se você não estiver rodando em fluxo de caixa, negativo. Tá certo? Então, faça as escolhas corretas, pense bem nos canais que você vai vender, veja se você não está gastando hoje energia com canais que não te dão retorno, tá? Adubem o que está dando certo dentro dos canais que você já vende, porque é muito mais fácil você aumentar algo que já está rodando do que falar, não, agora eu estou saindo do zero e vou a 100 mil reais nesse canal, sendo que você já tem outro que está te dando 70 mil reais e você vai adubar aquilo. Não estou falando de colocar todos os seus ovos na mesma cesta e sim de adubar o lugar correto, de gastar energia com as coisas corretas, tá certo? Então, se inscreva no canal aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho de inscrito aqui, esteja conosco no Profissão E-Commerce, tá? O link está aqui embaixo, Profissão E-Commerce 2019, um evento para mais de 3 mil pessoas, com mais de 30 empresas presentes lá dentro para você, feito para você, de vendedor aqui, para vendedor aí. Valeu! Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção para algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace para você poder visualizar e também eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho para você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplaces e E-Commerce, a parte de E-Commerce é feita pelo Márcio da The Loja Virtual, ele cedeu gentilmente para a minha audiência, para você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada para se inscrever, clica aqui em cima ou o link está lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço! E aí